E aí, camara, beleza? Eu sou o Dom Ronito e hoje eu tô aqui pra fazer o unboxing desse controle bonito aqui, ó. É, o Pro Control... o controle Pro do Nintendo Switch. Além de fazer aqui o unboxing, eu vou mostrar pra vocês se ele vale a pena ou não e comparar ele com o Joy-Cons pra ver qual é a melhor. Óbvio, eu vou fazer aqui o unboxing, mostrar direitinho. Vou testar ele jogando Street Fighter, que foi um dos motivos de eu ter pego ele, porque pra jogos de luta eu não curti muito o estilo do Joy-Cons e, lógico, eu vou usar ele pra muitos outros jogos, como o meu Nintendo Switch ainda é novo, eu não tenho tanto jogo assim. Mas já dá pra testar ele aqui nos jogos que eu tenho. Lembrando, se você quer um Switch num preço bacana, eu recomendo a loja Gameplay SP, a loja que tá lá na Rua Aurora, número 200, ali uma travessa da Santa Efigênia, facinho de você encontrar. Os caras fazem um preço lá muito bacana. Fala que vocês conheceram a loja através dos Nestalgia, que vocês podem ganhar desconto por lá. E sigam ele nas redes sociais, porque eles estão fazendo um sorteio do Xbox One, é, do novo Xbox One, se eu não me engano, e tá bem legal. Eu já tô participando, então participa lá pra vocês terem chance de ganhar. E se vocês gostaram dessa camiseta bonita aqui, é só você ser um assinante do Nerd ao Cubo. O link de todos os parceiros tá aí na descrição. Agora vamos lá, fazer o unboxing dessa maravilha aqui, é... Aqui, ó, já dá pra ver aqui que ele é um modelo europeu, tá escrito aqui, ó, EUR, né? A caixa tá bem bonita, certo? Ó, caixa bonitona, tá intacta a minha caixa. Onde eu tinha ido pegar lá, é, quando eu fui pegar, algumas caixas estavam meio zoadas pelo correio, eu falei, não, eu quero uma caixa intacta. Então pegamos a caixa intacta, espero que eu não dê azar, né? Vai que a caixa que tava zoada, ele tava bom, esse daqui pode tá com defeito, mas não vai tá. O produto da Nintendo é sempre referência de qualidade. Vamos deixar a caixa aqui em algum lugar, deixa eu ver aqui. Pronto, a caixa tá ali, o Kirby tá em cima, eu acho que vai cair mais suave. Bom, a primeira coisa bem legal que eu posso mostrar pra vocês é que ele tem aqui um manual de instruções, e bem aqui, ó, ele tá em português, então isso é uma coisa legal. Daqui a pouco eu vou dar uma lida antes de testar no manual. É sempre importante você ler, porque vai ter alguma coisa que você não pode fazer, que você acaba fazendo, porque é um dos meus lemas. Mas o mais importante não é você saber o que você tem que fazer, e sim o que você não deve fazer, isso é muito importante. Então como tá em português, já temos um ponto aí pro Pro Controller, que tá aqui, ó, nosso controlinho Pro da Nintendo Switch, vou desembalar ele, tem uma proteçãozinha bacana. Antes de mostrar o bonitão, aqui tem o cabo, né? Vamos ver se ele também tá estilizado aí no estilo Nintendo, que sempre tem o nome Nintendo aqui e algumas coisas. Pra variar, ele é feito na China, made em China, e tem aqui, ó, o cabo original tem que ter sempre a marca Nintendo no cabo, né? Cabo USB tipo C, isso é muito bom, porque esse meu celular aqui, que é o Moto Z Play, também é entrada tipo C, então eu posso usar as coisas dele, nas coisas que eu tenho do Nintendo Switch e do Nintendo Switch no celular também. Então pra quem já tem esse tipo de celular, que é esse tipo de entrada, já ajuda. Cabo USB mesmo, eu não vou mais... Ó, tá, vem muito bem, embaladinho, né? E ele... Aqui vocês estão vendo já a parte de trás, bonitona. E ele tá aqui, ó. Saiu da jaula o monstro. Eu, pelas fotos, pelo tipo, assim, que eu já tinha visto dele, eu sempre achei ele muito bonito, mas, pessoalmente, cara a cara, eu tô achando mais bonito ainda, vou ter que tirar o óculos aqui pra apreciar melhor essa delícia. E eu vou mostrar ele aqui um pouquinho melhor pra vocês. Como vocês podem ver, né, Ele parece ser muito ergonômico e, na verdade, pra minha pegada, né, pra quem assistiu o unboxing do Nintendo Switch, eu falei... Nossa, o analógico dele é muito macio, gostoso mesmo. Pra quem assistiu o meu unboxing do Nintendo Switch, viu que eu dei uma reclamada, né, da pegada do Joy-Con e era essa pegada que eu esperava no Joy-Con, tá? Ele tem as mesmas disposições, né, de botão do Joy-Con, não exatamente nos mesmos lugares, mas os botões até aqui, você pode ver que eles são bem maiores. Vamos comparar aqui, ó. Aqui, ó, comparando, né, os bichões, colocando um em cima do outro, né, a gente pode ver que o Procon, o Procon, eles são quase do mesmo tamanho, mas a vantagem do controle Pro em relação a ele, são, a pegada aqui dele, ó, ela é mais aberta, ó. Repara que ela abre, então fica melhor de você pegar, né. Esse daqui, ele tem uma pequena abertura, ele vai abrindo, mas ele não abre tanto. Então, a minha mão, por exemplo, ela fica mais junta, ó, mais próxima, pode ver que os meus dedão, né, se batem muito fácil, né, se cruzam. E isso meio que atrapalha, né. A minha mão é pequena, se eu tivesse uma mão, pra quem tem mão grande, né, pior. Aqui, ó, os dedão se pegam, mas não se cruzam, né, até não chega a cruzar o tanto que cruza no outro controle. Então, por isso que eu achei ele um pouco melhor, né. Uma coisa que vale se alientar bem, ó, aqui, ó, os botões Y, X, B, A, são pequenos, no Pro Controller é bem maior, né. Esse direcional em cruz aqui, ó, é o estilo que eu gosto mesmo, dá no frame que eu gosto. Aqui, ó, como eles estão separados, eu acho ruim, né, e como eu disse, pra jogos de luta, às vezes alguns movimentos eu não faço, né, no analógio. Então, o direcional aqui em cruz ajuda muito, né. Em cima, o L, o R, o ZL, o ZR, você pode ver que o Pro Controller é bem maior. Então, isso facilita aqui, né, na hora de pegar. E o acabamento do controle foi o que eu achei muito louco. Por quê, ó, aqui, ó, ele é bem emborrachado aqui nos pegadores e dá uma aderência melhor, né, pra você segurar ele, né. E tem uma proteçãozinha de plástico, não pretendo tirar tão cedo, vou deixar aqui por bastante tempo. Os gatilhos dele, né, são bons, eu gostei aqui do estilo, depois eu vou testar no jogo pra ver como é. Mas eles não são, né, como os do PS4, né, o PS4 é um gatilho, o gatilho mesmo. Esse daqui, né, é um botão comum, posso dizer assim, né. E como eu disse, o acabamento dele é muito legal porque ele não é aquele preto, como eu posso dizer, estilo Black Piano, né. Aquele preto estilo Black Piano deixa muita marca de dedo. Esse daqui, provavelmente, a gente não vai ter isso. Então, eu vou colocar um Street Fighter aqui pra colocar ele, pra testar, pra ver se tá funcionando tudo direitinho. E eu já dou aí, né, os meus comentários finais sobre o controle que eu tô achando da hora. Bom, galera, eu já tô aqui com o meu, né, Pro Controller na mão, né. Já tô capturando ali a tela do Switch. Mas o que acontece? Ainda não adianta nada eu tô com o Pro Controller na mão porque eu tenho que colocar aqui, eu tô com o Joy-Con também, colocar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de comandos e sensores, né. E tem ali, ó, comunicação Pro Fuse do comando do Pro. Por quê? Eu ainda não fiz, né, o pareamento. Ainda não pareei ele com o console. E como que a gente faz isso? Como eu sou um cara que sigo as regras direitinho, eu li lá o Manual de Instruções, que tá em português, como eu disse, e a gente tem que pegar o cabo USB que veio, né, com o controle, colocar aqui em cima, né, e ligar na entrada USB do Nintendo Switch. É, o Nintendo Switch tem saída ali, USB, entrada USB. E essa é uma das funções daquelas saídas. Se eu não me engano, tem três, né, saídas ou entradas, né, três entradas USB. Eu sempre perguntei pra muita gente pra que servia, ninguém nunca me respondeu, não sei por que não me falaram que tinha essa função. Então vamos fazer. aqui, ó, USB-C. USB-C não tem lado, né, se não dá as partes boas, você pode colocar qualquer lado, qualquer lado é lado. Liguei aqui o cabo no controle. Fala lá, Juan, mas então eu vou ter sempre que, pra usar o ProControl, tem que usar o cabo? Não, gente, esse daqui é só pra parear, né, pra conectar aqui certinho com o Nintendo Switch, depois você joga sem o cabo. Pronto, eu coloquei o cabo lá, ele já fez até um barulhinho, reconheceu, vamos ver aqui se ele já reconhece. Não, ainda não reconhece, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar, opa, reconheceu sim, ele vibrou. Reconheceu, então o que a gente vai fazer? Vamos configurar aqui direitinho, comandos e sensores, vamos ver se ele tá bem certinho. Vibração, comunicação com o Pro. Se ativar esta opção, o comando do ProControl te comunicará com o console por cabo, quando estiver ligado e através do cabo que a gente vai se ver. O ponto de NFC, que é esse aqui no meio, que é pra ele ler os Amiibos, só vai funcionar quando estiver ligado no cabo. Aqui tá escrito comunicação por fios do comando, ah, tá escrito que não, se eu colocar... Ah, que legal, então se eu quiser usar o Amiibo, na real eu tenho que tirar o cabo, não é possível com o cabo, só sem o cabo, ok. Vamos ver aqui, a parte de calibrar, tá aqui, calibrar os manípulos e calibrar os sensores de movimento, tentar testar por si. Vamos calibrar aqui, ó. Pra fazer também calibragem aqui, o Joy-Con não pode estar no console, tá escrito ali, caso se trata de um Joy-Con, certifique-se que não está encaixado no console. Então vou apertar aqui o mais e segurar. Olha lá, retira qualquer correio ou acessório que esteja ligado ao comando. Vamos fazer de novo. Eu acho que eu já posso tirar aqui do USB, deixa eu ver. Tirei, vamos ver aqui, Certo. Vou deixar ele sobre a mesa e ver se ele calibra. Bom, deixei o controle sobre a mesa e ver se agora vai. Ó, calibração ficou com sucesso. Mano, aqui na minha mão tem sempre uma pequena tremedeira, né? Então, beleza. Parte de comando tá certa. Testar os dispositivos de entrada, deixa eu ver o que é isso. Bom, acredito que este aqui já esteja certo, agora vou ver este aqui, testar dispositivo de entrada. Ah lá, apertei o A, apareceu, B, Y, X, tudo certo. Bom, os botões estão certos. Bom, agora que está tudo configurado certinho, deixa eu apertar aqui o Home e ver se vai. Foi. Vamos testar o Street Fighter para ver se o Street Fighter está bacana. Vou testar na minha conta mesmo e vamos ver aqui uma partidinha de Street Fighter com óculos 3D e tudo, ou não, sem óculos. Vamos sem óculos porque eu quero jogar direitinho. Tem essa parte aqui também de comandos que eu tinha esquecido que não é nas opções. Eu vou colocar aqui para também configurar legal, mudar a ordem de modo de utilização. Deixa eu ver o que é isso. Ah, eu acho que agora o Pro Controller ficou como controle 1, Player 1. Vamos para o quê? Procurar comandos. E eu acho que é isso, fechar. Acho que agora vai estar certinho aqui no Pro Controller. vamos voltar aqui para o Street Fighter. Aê, agora sim. Certinho. Vamos ver se tem alguma partida online. Vou tomar uma surra no online, mas vamos ver aqui. O online do Switch está bem legal, tá? Pelo pouco que eu testei está bem bacana. Vamos pegar aqui uma partida ranqueada. Deixa eu customizar aqui, né? Tanto faz aqui. Não tem oponentes? Sem oponentes no momento? Vamos ver se aparece aqui com qualquer oponente. Se não tiver, não tem problema. A gente vai no modo Arcade mesmo. Ah, apareceu um cara ali, ó. Vamos lá então. Ready? Da Austrália. Vai dar um lag. Eu acho que vai dar um lag, mas vamos ter fé. Vamos de Akuma para apelar. Vamos de Akuma. essa cor aqui, burro quando foge. Ele vem de Akuma também, hein? Ó, ele já tem ali algumas vitórias. Ele é D+, eu sou D, então dá para ter uma treta aqui, hein? Está com um pouquinho de lag, isso está me atrapalhando, mas o controle, que é a intenção aqui do negócio, está bacana. de Akuma. Tome em roda. Boa, o cara me meteu um. Eita, me matou bonito. Está com um pouquinho de lag. Eu devo, depois dessa daqui eu vou testar no... Fute! 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 Bom, ganhei! Ele se ferrou! É, depois dessa eu vou testar no modo arcade mesmo, porque tá com um pouco de lag. E eu acredito que... Ó, eu tirei aqui o cabo. Me ferrei. Ele parou de funcionar na hora que eu tirei o cabo. É, não vai dar não. Ele quer fazer o escurinho. E ainda ganhei dele, porque ele ficou vacilando. Bom, ganhei mais uma partida online. Essa foi até bem fácil. O nível ali do jogador não tava dos melhores. Ganhei mais pontinhos aí. Mas agora eu vou testar sem o cabo. Porque, por algum motivo... Vamos pôr aqui no modo arcade. Um pouquinho mais difícil. No Toug. E vamos de Ryu. Quero dar Hadouken com Ryu. Agora dá pra ver melhor aqui. Ah, então. O problema ali... Que eu senti um pouco de... Eu tinha sentido um pouco de delay, mas o delay era o lag. Mentira! Que dom bonito, filho. 1x0 pra mim, contra a máquina. Bom, é isso. O controle Pro... Tá magnífico. Vou mostrar aqui mais minhas habilidades. Ou a falta dela, né? Agora vou jogar aqui no analógico. Eu não tenho muito costume de jogar no analógico. Mas esse daqui eu até que tô curtindo. Ok, de Horyuken. Vou matar ele. Não matou. Mas morreu. Bom, então é isso, galera. Eu curti aqui o Pro Controller... No... No... Pra jogar aqui Street Fighter. Vamos ver... Se eu consigo... Jogar mais uma online aqui com ele. Agora sem o cabo. Porque naquela hora eu tava jogando com o cabo. Vou ver se dá alguma diferença. Vamos ver se eu acho alguma partida aqui pra eu testar de novo. Bom, achei ali. Acho que é um francês. Vamos lá. França versus Brasil. Vou tomar a surra do francês. Vamos ver o Akuma, que ele tá me salvando aqui. Ele veio de Violent Can. A treta vai ser linda. Com certeza esse cara é um apelão. Vamos lá. Olha lá. Ele já é B, mano. Não vou ganhar dele nem o pau. Eu coloquei agora no modo clássico. Bom, pra ele tá no ranking B... Eu acho que ele deve ter colocado uma criança pra jogar pra ele. Ou ele tá testando alguma coisa lá. Porque... O que que aconteceu aqui? Eu joguei muito mal e ele jogou pior ainda. Acho que agora ele acordou, hein? Eu tudei o Rariô. Bom, não sei de nada. Ganhei de um ranking B aqui. Acho que essa é a minha quarta partida online. Ele jogou muito mal. Eu joguei pior ainda. Mas beleza. Brasil wins contra o francês. Bom, é isso, galera. Esse foi o controle Pro. Espero que vocês tenham curtido. Vocês viram que ele tem muito mais vantagem do que o outro. E eu gostei. Agora eu vou meter Hadouken em todo mundo. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha. E é nóis. Eu sou o Tom Juanito. E até a próxima. Snestalgia. Snestalgia.